Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Estamos quase 15 dias aí sem fazer vídeos, né? Coisa rara. Devido a atividade aí a gente acaba deixando um pouco de lado aí os vídeos, né? Mas foi por necessidade. Então pessoal, é o seguinte, tem chegado pra mim alguns comentários a respeito da água verde, né? Que fica na caixa, né? E algumas pessoas estão aí bastante preocupadas sobre a água verde ser prejudicial para os peixes. Então pessoal, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, tá certo? E eu deixei essa caixa sem proteção nenhuma, tá bom? Pra água ficar verde. E deixei aquela outra caixa lá com proteção, tá certo? A água tá limpinha, tá clarinha. Então eu vou mostrar pra vocês como estão os peixes dentro dessas duas caixas, tá certo? Agora é que a gente vai estar mostrando. Então meus caros amigos, é o seguinte, nessa caixa d'água aqui, eu acabei de jogar aqui uma racionzinha pra eles, agora de manhã cedo. Vocês percebem aqui que elas estão, olha, o sol bate diretamente na caixa. E a caixa então ela ficou aqui desprotegida, tá? Essa aqui tá protegida, mas essa aqui não tá protegida. Olha, deixei ela aberta. E realmente o sol deixa a água verde. Vocês estão vendo aí que a água tá bem verde, né? Se nós colocarmos pra você ver os peixes no fundo, aí você não vai ver praticamente nada, né? Ela está bem verde mesmo. Aqui do lado, já é diferente, tá? Aqui o sol não tá batendo, tá? O sol aqui não bate, você percebe que a água aqui está clarinha, tá? Vou deixar vocês verem aqui um pouquinho lá o fundo. Tá vendo o fundo? Tá tudo limpinho, tá? Tá clarinho os peixes no fundo. Isso aí mostra, pessoal, que realmente você cobrindo e protegendo a caixa do sol, né? Dos raios solares direto, a água não fica verde. Mas se a sua água está verde, será que é prejudicial para os peixes? Então, vocês percebem aqui que... Deixa eu pegar aqui meu buçol. Como é que está aqui, ó, a minha água está bem verde. Tá? Vamos ver então como é que estão os peixes aqui. Nós pegamos um ou outro aqui para nós terem uma ideia. Opa, peguei um aqui, nós pegamos mais. Essa turminha aqui. Tá difícil de pegar os bichinhos aqui. Aí, 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 aí o negócio já veio bonito. Olha só, né? Quer que você dá uma olhadinha no tamanho desse bichão que está aí, ó. Aqui, ó. Veja, ó. Pessoal, dá uma olhadinha no tamanho desse... Dessa tilápia que está aqui, né? São meu pessoal. Aqui, ó. Né? Já você vê de perto aqui a bichona. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho. Né? Então, olha. Você fica tranquilo aí, viu? Não prejudica os peixes. A água verde não prejudica os peixes. Os peixes já estão aqui há um bom tempo. Tá? Que eu deixei elas aqui. Tá? Então, não é prejudicial para os peixes. Vamos ver, então, como está também os meus peixes aqui. Esse outro tanque aqui, você já viu. Os tanques estão tudo bem, tranquilo. Vamos dar uma pegadinha aqui só para... Nossa! Mas é peixe voando para tudo quanto é lado. Ah! Voando, né? Nadando, bem certo, né? Então, pessoal. Uma coisa aqui. Entendeu? Os peixes estão aqui nadando, fazendo a festa deles aqui. Olha como vocês estão vendo aqui. Nessa caixa aqui eu tenho peixes um pouco menores. Né? Mas a caixa está realmente limpinha. Né? Limpinha. Ela não está suja. Então, pessoal, é o seguinte. Aí está o que eu falei para vocês. Aí lá no fundo está limpo. Está a nível de sujeira. Não fica sujeira na caixa. O sistema aqui está funcionando, o que é muito bom. Né? Excelente. E aqui do lado também funcionando, tá? Então, é... Esse sistema que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a gota verde, é um sistema com uma bomba só. São duas caixas funcionando com uma bomba só, tá? Eu ainda não fiz os vídeos mostrando passo a passo, porque eu estou esperando fazer um mês de instalação da bomba, para ver se ela não tem nenhum problema, né? Se não morre peixe, coisa parecida. Então, já está completando e eu vou estar fazendo os vídeos explicando como se faz todo esse projeto aqui, tá certo? Então, um abraço a todos vocês aí, tá? E digo para vocês aí, ó. Tá? Um sistema prazeroso, gostoso de ser feito, de cuidar. E tendo uma boa caixa, com um bom sistema, nossa! O resultado, então, ele é maravilhoso. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau!